Música Pessoal, acabamos de chegar Davi não faz ideia de onde a gente está Que nem eu, eu vou errar o aeroporto Eita, mano, mas é aqui o destino ou é estar passando só por aqui? Não sei Eita, mas eu posso olhar ou eu continuo olhando para essa empresa de reciclagem? Já desviu onde é, né? Acho que eu já estou se sentando um monte Quer que eu olhe então? Ou eu espero? Pode olhar Onde a gente está? Eu me conheci, sabe por quê? Porque eu vi o nome do aeroporto que a gente vem aqui, bebê? Onde a gente está? A gente está em Paris É a nossa cidade preferida E é isso Uma coisa que eu não sei se eu já contei para vocês É que eu morro de medo de altura Então, essa escada é muito alta Então, eu tenho muito medo Eu vou descer assim na parede Porque eu tenho muito medo de altura Porque essa escada, se vocês virem, ela é em caracol Então, basicamente, tem nada embaixo de mim É só nada O tamanho dessa porta para sair Nossa, pequenininha, né? A essa hora vocês já sabem exatamente onde a gente está Então, bem-vindos a Paris Hoje a gente vai turistar A gente vai para vários lugares A gente vai para a torre A gente vai curtir muito Então, eu estou muito feliz O dia está lindo aqui hoje em Paris O solzinho muito lindo Então, o céu é azulzinho Bem, a gente está na última escala bem nublado Então, está um dia lindo Eu estou muito feliz Está aqui numa loja de fotografia Olhem essa câmera Que maravilhosa Nossa, que câmera mais fantástica É a sua cara É a minha cara Essa loja é meu paraíso É câmera, mas é tudo câmera de filme Câmera analógica Sério, eu tenho uma paixão por câmera analógica Olha que coisa mais fofa Olha essa daqui Que bonitinho E ela é uma câmera instant Tipo, já sai o filme na hora, sabe? Olha que coisa mais fofa Qual que vocês pegariam? Qual cor que você pegaria? Azul, verde, branca ou rosa? Acho que eu pegaria essa Apesar de eu amar a rosa A gente está muito linda Nossa, sério É meu paraíso Olha que delícia, gente A gente vai pegar um baguete Porque, né Está aqui na França Tem que comer o baguete Olha cada coisa deliciosa A gente vai experimentar nosso baguete agora Olha que louca essa pracinha Olha, a gente pegou um que é de frango É de salada, é de maionese Com tomate, alface Deve estar uma delícia E olha que fofo Os restaurantes aqui na frente A gente pegou o metrô E a gente está indo para Sacré-Core agora Acho que vai ser bem bonito E é bem fácil pegar o metrô aqui Calma aí Que não vamos escutar nada Calma aí Olha, a gente está chegando aqui em Sacré-Core E olha só Quanta lojinha de souvenir Eu amo essas coisas, sério E agora, olha só Essa vista Olhem só Que lindo A gente nem está perto ainda E olha que magnífico Gente, que coisa mais linda Vamos lá agora Nossa, que lindo Gente, estou muito adentrada Já estou cansada E eu só subi Isso E isso Aqui é a Sacré-Core É Sagrado coração, né Significa Então é tipo Uma espécie de uma igreja, né Que eles criaram aqui Bem antiga Aí é o ponto mais alto da cidade Aqui de Paris É tipo A gente não chegou ainda para ver Mas já vai mostrar daqui a pouco para vocês Mas deve ser fenomenal a vista de lá, né Só daqui já está bonito Imagina lá de cima Então a gente vai subir até lá Para mostrar para vocês Como que é a vista Aí tem um jardim lindo aqui Que você pode ficar aqui comendo Só conversando Isso que lá em cima A gente nem viu ainda Metade do que tem por vir, né E tem muita gente, né Só sentada aqui no jardinzinho de boa Porque o dia está muito lindo hoje Está muito gostoso Então Vamos subir lá Pessoal, a gente vai lá ver a vista panorâmica São 300 degraus até lá E o custo é 6 euros Então vamos lá Tem uma caminhadinha pela frente Nossa, olha Gente, tem um diário aí Aqui, minha nossa E o duro aqui é estreito Olha só Não sei, se de amanhã não tem para onde correr Ainda mais tem gente vindo Ai, minha labirintite Galera de baixo Tem umas crianças ali vindo rápido Eu volto no meu tempo Nossa, achei que era um bicho Eu achei que era um bicho Quem aí tem labirintite Faz saber Como é ruim essas coisas assim E a gente ficou tonta Quantos já foram? Uns 10? Acho que é uns 15 só É sério? Não, não era Ai, minha nossa Olha como que eu vou passar daqui Olha só Olha a vista Olha, é bem estreitinho aqui Ai, minha nossa Cuidado aqui, bebê Tem mais ainda O coraçãozinho fica fortinho aí Eu quero ver essa vista A gente tá faltando academia Mas mesmo Talvez tem que montar, né Aí, ó Academia Gente Cara, isso tá muito alto, bebê É muito alto Olha só isso Tem uma grade Não dá pra vocês verem Mas Calma aí, querido Vai dar pra vocês verem Não, mas tem uma grade bem legal Parece um cubo em cima do outro Mais escadas Nossa, essa é estreita Pra onde que isso vai? Como é? Onde é a saída disso? Acho que é pra cá Mais pra direita Nossa, gente Cara, isso é muito legal, bebê Olha como isso é estreito Nossa, a torre fica linda daqui de cima Olha só Cada vez fica menor, né Nossa, não é claustrofobia isso É sério Quer parar, gente? Não, agora tem que ir rápido Gente, eu morri, mas Olha Essa Vista Surreal Que vista é essa, gente? Olha Olha Essa vista, gente Olha isso Fala só que tem uma coisa mais Maravilhosa Parece uma pintura Sem palavras, sério Sem palavras Então, gente Eu recomendo demais Demais mesmo Vocês verem aqui em cima A vista é simplesmente Fenomenal Só que eu aviso Se você tem claustrofobia Já te aviso Que por uns 25 segundos Da caminhada Até chegar aqui em cima Vai ser punk Porque eu tenho muito claustrofobia E é assim É muito fechado O teto é bem baixinho E aí as pessoas vão subindo E aí você sabe Que não tem como você descer Dá um pouquinho de claustrofobia Mas sério A vista é simplesmente incrível Ver Paris por cima É ainda mais encantador Do que ver Paris por baixo É muito lindo Realmente tira o seu ar É maravilhoso Como diz o ditado Tudo que sobe tem que ser Não Vou deixar você falando isso Nossa Um dos motivos Por que eu tenho claustrofobia De lugares assim Vou até falar pra vocês Que se tem gente atrás Você não consegue Porque quando eu era pequena Eu ia naqueles parquinhos Do McDonald's E aí sabe aqueles Corregadores Coloridões assim Aí eu ia E aí eu não sei Porque a menina Ela tinha uma mania Que era assim Eles iam E aí eles iam Tipo parando No meio do escorregador A gente mateia de orelha ali Aí você descia Você ficava ali preso E aí vinham mais gente Descendo E aí você não conseguia subir E nem descer Você ficava preso Ali num tubo de plástico Com a maior galera suada E calor Então isso foi me dando Muita, muita claustrofobia E agora você me encontra Em lugares assim Como aqui por exemplo É um lugar que se tivesse gente Vindo ali Não conseguia subir E descer E ó A parede é muito perto Me dá assim Um ventigelinho Mas são só uns 20 segundinhos Da escada aqui E já passa isso Onde eu tenho uma sorveteria agora Olha só que lindo Que eles fazem os sorvetes É um sorvete em forma de flor Nossa eu nunca vi isso Antes olha a coisa mais linda E tem o macarrão ainda dentro Tem muitos sabores O meu que eu peguei Foi esse daqui ó De caramelo Salgado É muito bom E peguei de morango também E o Debbie pegou de chocolate Ela tá pegando ali agora É esse aqui É tipo sabor Nutella É Chocolate e Nutella Ele pegou Legal É assim que eles fazem Olha Se alguém quiser ir recriar E tentar fazer Se eu fosse tentar fazer isso Ia ficar uma bola só Flor que não ia sair Olha que lindo que ficou o resultado Gente Que coisa mais Fofa Olha que obra de arte Então amor O que você achou Quando você descobriu Que você tava em Paris Fiquei tão feliz Tão feliz Quando a gente chegou aqui O que eu descobri Foi tipo a maior felicidade No mundo Voltar pra cá Porque A gente teve uma experiência Tão boa Tão legal Aqui Vem de Paris Vem da toa E foi uma experiência Tão romântica Então eu fiquei muito feliz Porque é tipo O nosso lugarzinho Assim Que a gente fica tão bonita Aqui Então Sei lá Que eu amei tanto aqui Tipo A minha felicidade Foi um milhão Meu bebê Então Eu sou muito grato Pela surpresinha Que você fez pra mim Eu tô muito feliz De estar aqui com você Tanto que hoje A gente trouxe o nosso Piqueniquezinho Aqui Ah Baguetezinho Macarrão Aí tem uns macarrões Aqui dentro Muito grato Por isso que você fez Mesmo a Lô Tendo que ir pro Brasil Essa semana E toda essa pressa Foi fez isso pra mim E isso Foi uma surpresa Eu amei muito Obrigado bebê Eu amo demais Meu baguetezão aqui Eu amo baguete Bebê Então a gente tá fazendo Um piqueniquezinho aqui Com essa cena atrás Gente Fala sério É muito lindo O meu é um panini E o Davi é um baguete Baguetezão Galera Então Como vocês estavam vendo Tô fazendo um piquenique aqui Com o Davi Com a torre E a gente tá aqui comendo De boa E olha o que eu encontro Oi gente Ah uma escrita maravilhosa E ela é de Junjaí Uma partinha da casa dela É do lado Então assim A gente não se encontra lá Mas a gente se encontra Onde? Aqui em Paris Maravilhosa Gente olha o que tem Atrás de mim Por favor Olha que coisa mais linda Olha que cena Mais maravilhosa Ela é ainda maior De perto Pessoalmente Nem tô ligando Que o foco não tá em mim Deixa o foco nela mesmo Porque ela é bem mais linda Ela é muito maravilhosa Olha isso Vamos conversando assim A gente tá indo ali Pegar um barquinho Pra fazer um mini cruzeirinho Aqui no Rio Ai cadê ela Ali a pontinha da outra É assim E a gente tá indo Fazer um mini cruzeirinho No Rio E quanto que foi? 15 por pessoa 15 euros por pessoa Uma hora E tô bem animada Pra fazer esse cruzeirinho E agora tá um pouquinho mais frio Por isso que eu já coloquei a terra aqui Aí eles vão lá com a gente A gente comprar a sobremesa Pra gente comer ali Porque né Tem que rolar uma comidinha No cruzeirinho e tal Cadê ela? Cadê? Ali Achei Ela é muito linda Posso levar ela pra casa? Ó o Davi tá ali pegando os tickets Olha que lindo gente Eu não sei se ela é mais meita de dia Ou de noite Então aqui é tipo o porto dos barquinhos Aí o Davi tá com ele E que horas você sai? Agora? Ele vai sair no portão 2 Ele falou Ah então vamos lá Tá aqui no barquinho agora A gente tá saindo E olha só Ai que linda Tá bom Bem preferidos da gente né E ela tá piscando Tá muito linda Então a gente tá saindo agora Com o barquinho E vamos fazer o passeio Quanto tempo dura? Uma hora? Uma hora de passeio Uma horinha de passeio Aqui no Rio Sena E vai passar por um dos pontos principais Da cidade aqui Então vocês vão passear com a gente Se prepara Pega a pipoquinha aí Um refrizinho aí O baguete né O baguete Pãozinho francês E vem passear aqui no Rio Sena com a gente A gente tá linda então Preparem Ele disse que diz a lenda que Se você beija quem você ama Debaixo dessa ponte Ele fala que é essa ponte mais romântica de Paris Tem que fechar os olhos Dá um beijo E aí você pediu e vai se realizar Vai, faz rápido o seu pedido Eu nem sei o que eu quero pedir ainda Então o que eu quero pedir? O que eu quero pedir? Eu fechei já Tá, já pedi O que eu quero pedir? É isso aí 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 Eu quero pedir? 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 Eu quero pedir?